Salve, salve galera! Trazendo para vocês mais um desafio! Fotografou outros jogadores É um desafio fácil de você conseguir, é só você ter um amigo Ou entrar em uma missão de história para você fotografar Porque você sabe que se aproximar de um jogador é meio perigoso Ou ter um coleguinha que fica mais fácil Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!